Glória a Deus, valeu a Deus. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, alegria estar com vocês. Eu pensei que era presente para mim. Eu estou muito grato a Deus por estar aqui com vocês, é um privilégio, realmente é um grande privilégio. Você sabe que quando a gente fala para os colegas assim, que foi pregar na Assembleia de Deus, o pessoal diz, rapaz, então você está ficando bom mesmo. Porque Deus deu tanto para a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus se lembrar de algum irmão, que está fora da Assembleia de Deus, é porque nós ficamos bons mesmo. Eu já falo, então Deus deu a Deus, agora eu vou é fazer festa. Então é um privilégio muito grande estar com vocês, realmente uma alegria que lota o coração da gente. Ainda ouvindo essas músicas do pastor Serato, então, eu estou saindo daqui apaixonado por essa visão missionária. Já levei um CD dele lá, vou levar, vou ouvir até gastar. Mas é uma bênção. Eu queria conversar com vocês sobre Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, queria falar sobre a nossa chamada, como a nossa chamada é como a chamada de Abraão, chamada missionária de Abraão. E qual é o nosso papel nisso. E nós temos um papel importantíssimo. Lá no capítulo 18 do Gênesis, lendo a partir do versículo 14, perdão, versículo 16. Gênesis 18, versículo 16. Diz-se o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Pai querido, muito obrigado por tua misericórdia para conosco. Obrigado que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite. Ou melhor, nessa tarde. E quando o Senhor nos reúne é porque o Senhor quer falar com a gente. E tudo que nós pedimos é que tu fales. Ainda mais, já nos falaste? Fala ainda mais, Senhor. Por amor ao teu santo nome. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa é uma cena que todos nós conhecemos. Todo mundo sabe de Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe que ela foi destruída. Todo mundo sabe da oração de Abraão. Todo mundo sabe que o Senhor chamou Abraão e contou para ele o que estava para acontecer. E isso provocou em Abraão a intercessão. E Abraão começou com 50 ajustes e parou em 10. Então nós sabemos tudo isso. Agora eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs para esse diálogo. Esse diálogo que nós acabamos de ler entre o Senhor nosso Deus e Abraão nosso patriarca. Abraão é nosso patriarca, né? Todos nós nos consideramos filhos de Abraão. Aliás, tem muita gente que se considera filhos de Abraão, né? Hoje, se houvesse uma propaganda em todos os jornais do mundo dizendo que todos os filhos de Abraão se reúnam no dia 30 de setembro de 2006 não ia ter lugar na Terra para os que se julgam filhos de Abraão se reunirem. porque cerca de 3 bilhões de seres humanos se julgam filhos de Abraão. É muita gente, hein? Os cristãos todos se julgam filhos de Abraão. Os judeus se julgam filhos de Abraão. Os muçulmanos se julgam filhos de Abraão. Então, se hoje houvesse um édito no mundo todo dizendo vamos reunir os filhos de Abraão para conversar não tinha lugar na Terra para juntar tanta gente. 3 bilhões de seres humanos aproximadamente teriam de vir de todos os cantos do planeta para conversar sobre Abraão. Já pensou que coisa impressionante? Quando Deus disse para Abraão que dele faria uma grande nação ele não tinha a menor ideia do que é que Deus estava falando. não tinha a menor ideia. Ele jamais imaginaria que chegaria um dia que não haveria lugar no planeta para reunir as pessoas que o consideram patriarca. Não é impressionante isso? Às vezes a gente ouve Deus falar algo e a gente não acompanha o que foi que Deus fez na história. E não percebe como é que Deus na história foi construindo alguma coisa tão impressionante que quando a gente bota no papel não tem papel que caiba. Não tem papel que caiba aquilo que Deus fez. Mas então vamos ver o diálogo entre o senhor e o nosso querido patriarca Abraão. O senhor desce faz algumas promessas a Abraão entre elas que a Sara teria um filho etc. e também o senhor desce com o objetivo de ver o clamor que subia em relação a Sodoma e Gomorra que não era pequeno. Tinha a ver com a injustiça social tinha a ver com a violência daquele povo e tinha a ver com a sua imoralidade. Porque você sabe que tudo em Sodoma e Gomorra começou com a injustiça social. Não estou inventando não. Está lá em Ezequiel 16, 49. Se você abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel no capítulo 16 no versículo 49 você vai ler exatamente isso que eu estou dizendo. Nem mais nem menos. Né? Então, aqui se você abrir Ezequiel 16 você lê agora o versículo de número 49 o que que você leu? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Está vendo? Tudo em Sodoma começou com injustiça social. Quando você pensa no Brasil isso lembra para você alguma coisa? Não? Então você pode imaginar em que país que risco que o Brasil está correndo. Porque a gente esquece que Deus também tem um juízo na história. Deus não tem só o juízo final, não. Deus tem um juízo na história. A gente é que se esquece mas Deus tem juízo na história também não é só juízo final, não. Deus não deixa para ser juízo só no último dia Ele também tem juízo na história algumas nações não sobrevivem. Então Sodoma foi uma dessas que não sobreviveu por causa da injustiça social. Começou com a injustiça social e desandou na imoralidade. Então aí o senhor está conversando com Abraão sobre isso sobre a situação grave o senhor está lá para ver essa situação grave de Sodoma e Gomorra aí ele começa a conversar com Abraão o que ele diz ocultarei a Abraão o que estou para fazer então ele está dizendo que ele tem algo e que ele não vai esconder do seu patriarca afinal de contas Abraão é o único ser humano na face da terra naquela altura que tem esse nível de intimidade com Deus não é extraordinário que você tem sempre de lembrar o seguinte que hoje você sabe sobre Deus muito mais do que Moisés sabia você sabe coisas sobre Deus que Moisés nem imaginava você sabe muito mais do que Moisés jamais imaginou também o juízo sobre nós é um pouquinho diferente quem muito sabe muito deve né então Abraão Abraão era a única pessoa em todo o planeta que tinha esse tipo de intimidade com Deus hoje todos nós temos esse tipo de intimidade com Deus você tem eu tenho todo mundo tem tá certo porque aqui aqui na aqui na aqui na terra aqui na reunião eu sou o pregador você está ouvindo mas na hora que eu oro e você ora eu e você somos exatamente a mesma coisa Deus para para ouvir você do mesmo jeito que para para me ouvir a diferença aí é quem de nós está orando às vezes eu não estou orando e você está orando às vezes você não está orando e eu estou orando quer dizer você está falando com Deus mas não está orando às vezes eu estou falando com Deus e não estou orando porque também tem isso né lembra daquele fariseu que disse graças te dou ao pai porque eu não sou como expublicano o que foi que Jesus disse sobre ele disse o fariseu de si para consigo mesmo graças te dou ao pai ele pensou que estava orando mas não estava orando tem gente que às vezes pensa que está orando e não está orando eu me lembro de um pastor chamado Davi Gomes um pastor batista ele teve um programa na rádio transmundial que era ensino da bíblia ele era muito bom já como diz o pastor Serafes já foi para o andar de cima o senhor já o promoveu e ele era bom bom homem de Deus homem sério e tal e uma vez uma irmã chegou para ele e falou assim pastor ora por mim e ele disse assim tá bom nós vamos combinar o seguinte a irmã primeiro a irmã ora pela irmã depois eu oro pela irmã aí a irmã falou tá bom então a irmã fez a primeira oração quando a irmã terminou de fazer a oração o pastor estava em silêncio e em silêncio ele continuou aí aquele negócio constrangedor meio chato a irmã não sabia se falava com o pastor se não falava criou coragem e falou pastor o senhor não vai orar? aí o pastor disse irmão o que foi que nós combinamos? que primeiro a irmã orava pela irmã depois eu orava a irmã falou tá bom então a irmã orou de novo aí terminou a oração o pastor em silêncio estava em silêncio continuou aí aquele negócio aquele silêncio aquele constrangimento a irmã tomou coragem de novo e falou pastor o senhor não vai orar por mim aí o pastor disse irmã nós combinamos uma coisa primeiro a irmã ora pela irmã depois eu oro aí a irmã já constrangida orou mas dessa vez ela abriu o coração e orou mesmo rasgou a alma diante de Deus aí quando ela terminou de orar ele falou tá vendo irmã agora eu não preciso mais orar pela irmã então na hora da oração todo mundo é igual a diferença é que uns oram outros não oram um só falam mas não oram outros não outros oram outros quando entram na presença de Deus entram na presença de Deus mesmo e outros ficam recitando coisa pra Deus então a questão é que diante de Deus na oração é todo mundo absolutamente igual absolutamente igual e aliás às vezes quem a gente pensa que não tá nem contando é quem realmente conta não sei se vocês sabem da história que aconteceu numa das ilhas britânicas um grande avivamento aconteceu numa ilha britânica lá uma daquelas ilhas lá da sob domínio da Inglaterra e de repente o avivamento parou era uma ilhazinha aí todos os pastores da cidade da ilha se reuniram pra saber o que tinha acontecido que o avivamento parou e aí ninguém descobria ninguém descobria eles resolveram reunir todas as igrejas da ilha aí reuniram todas as igrejas da ilha e perguntaram pra todos os irmãos irmãos o avivamento tava vindo muito bem e parou e nós precisamos saber o que que aconteceu se alguém pecou fala que é pra gente resolver isso pra saber porque que parou e ninguém sabia aí um irmãozinho já idoso que sentava lá no último banco que ninguém já nem notava mais depois que ninguém sabia mais o que dizer sobre a parada do avivamento ele falou olha eu eu tenho um negócio pra dizer mas eu nem nem tenho coragem de dizer e o pastor que tava dirigindo falou não fala meu irmão fala nós estamos precisando de uma uma luz aqui fala aí ele disse sabe o que que é pastor antes do avivamento começar uns seis anos antes eu passava toda noite de sexta pra sábado em jejum e oração pelo avivamento quando o avivamento começou eu ainda continuei e aí um dia eu falei ah já tem um avivamento aí aí eu parei e no dia que eu parei foi também o dia que o avivamento parou então tava aquele avivamento enorme pregadores de tudo quanto é tipo pregando grandes pregadores mas Deus tava fazendo o avivamento porque um irmão que ninguém nem lembrava mais dele se ajoelhava durante seis anos de sexta pra sábado em jejum e dizia Deus tem piedade dessa ilha e vem visitar a gente cuidado com as aparências você não sabe o que é que Deus tá vendo e a quem Deus tá ouvindo cuidado com as aparências porque Deus não vê como o homem vê e não se impressiona com nada dessas coisas que nós gostamos Deus não se impressiona conosco pode ficar tranquilo Deus não se impressiona comigo nem com ninguém Deus vê e ouve o que eu não tenho a menor ideia do que que seja eu só agradeço que ele ainda está ouvindo não se iluda com as aparências elas não dizem nada elas não dizem absolutamente nada então Abraão era um desses nômades que não tinha aparência nenhuma mas era com ele que Deus falava era com ele que Deus falava e aí Deus diz uma coisa para Abraão interessante ele diz assim ele faz uma pergunta será que eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer essa é uma pergunta que Deus faz para ele mesmo porque quem pode responder uma pergunta dessa para Deus ele fez a pergunta para ele mesmo agora a pergunta que a gente pode fazer para Deus quando a gente ouve isso é mas senhor por que o senhor ia contar para Abraão afinal de contas quem é Abraão Abraão é um nômade errante sozinho ele e a mulher e o que ele conseguiu juntar nesses anos todos andando pelo deserto se você chegasse lá no deserto e perguntasse para qualquer pessoa você já ouviu falar de Abraão ah é um doido aí que anda ele e a mulher para cima e para baixo porque o que Deus prendiu para Abraão era uma coisa que só um louco faria porque aquele era um povo nômade e aí é o seguinte a única segurança que Abraão tinha era ficar dentro do clã dele porque se ele tivesse desgarrado do clã dele o primeiro grupo nômade que o encontrasse transformava ele em escravo se não matasse logo para ficar com a mulher dele por isso que ele ficou com tanto medo lá no Egito era uma loucura fazer aquilo eu posso imaginar o Abraão chegando no clã dele dizendo assim pai eu vou embora como vai embora hoje aqui na nossa época o filho pode chegar para o pai e dizer pai eu vou embora naquela época não naquela época não a família na África antes dos europeus chegarem também não fazia isso não é isso pastor família é família é clã você está no clã onde o clã for você vai onde a família for você vai se a família vai para o norte você vai para o norte se a família vai para o sul você vai para o sul como onde eu vou embora vou embora de onde meu filho não tem lugar para ir fora da família esse é um conceito que a gente nem tem direito mais hoje mas na cabeça daquele povo não tem lugar para você ir fora da família fora da família embora para onde então imagina ele chegando e dizendo assim eu vou embora que isso você ficou louco é eu eu e a Sarah vou pegar a Sarah e vou embora mas filho você não tem mais nada você e a Sarah é eu sei eu e a Sarah eu vou embora e por que que você vai embora por que porque Deus falou comigo que Deus não sei qual é o nome dele não sei mas e como é que ele é não sei e onde é que ele fica porque naquela época cada lugar tinha o seu Deus de que lugar que ele é não sei então você ouviu uma voz ouvi você está dizendo que é a voz de Deus é a voz de Deus que Deus não sei qual o nome dele ele não falou mas ele é o que ele fez o que não sei porque você tem porque você tem de lembrar que Abraão não sabia nada do que você sabe você sabe que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra Abraão não sabia só Moisés é que veio saber isso ó séculos depois de Abraão Abraão não sabia de nada Abraão não sabia de nada e aí o povo dizendo para ele mas quem é qual é o nome dele não sei ele se parece com o que não sei com nada eu acho eu não vi nada e o que que ele disse para você ah ele disse para eu sair da casa do meu pai da minha parentela e ir embora embora para onde não sei como não sabe você vai sair daqui não sabe para onde vai o irmão estava falando aqui de planejamento né que precisa fazer mas Deus Abraão não fez e funcionou e funcionou e funcionou porque nós principalmente os que criticam esqueceram que o sucesso de alguma coisa não é o quanto você organizou mas o quanto Deus disse eu estou nisso aí eu estou nisso aí então isso vai acontecer porque eu estou nesse negócio nós esquecemos disso nossa memória fraca uma noção uma memória horrível então imagina o Abraão dizendo então você vai para onde meu filho não sei vou para uma terra que terra não sei ele vai mostrar quando sei lá isso quer dizer que a hora que você sair da tenda que você despedir todo mundo pegar a sua mulher quando você sair da tenda você não sabe nem se deve olhar para o norte para o sul para o leste ou para o oeste é não sei e você vai embora vou por quê? porque ele mandou e só porque você ouviu uma voz você vai fazer essa loucura e aí o Abraão diria se você tivesse ouvido a voz que eu ouvi eu não ouvi essa voz com os ouvidos eu ouvi essa voz com cada pedaço do meu ser essa voz tomou todo o meu corpo eu não consigo dormir essa voz não sai de dentro de mim todos os filhos de Deus durante milênios que fizeram alguma coisa pelo reino fizeram porque ouviram essa voz essa voz em algum lugar parou a gente no meio da rua e disse sai vai e você disse Deus mas não dá para fazer isso e ele disse vai eu vou fazer vai você só tem de ir mas Deus isso é uma loucura vai foi isso isso é Abraão Abraão é o sujeito que ouviu a voz e nós os filhos de Abraão somos movidos por essa voz vai eu vou mostrar para você senhor eu vou para onde primeiro você sai eu te mostro no meio do caminho e ele vai mostrando é impressionante ele vai mostrando todos aqui sabem do que eu estou falando porque todos nós em algum momento ouvimos essa voz essa voz estoura dentro da gente estoura dentro da gente não é o ouvido que ouve ela estoura dentro de você você sabe ele está falando comigo eu tenho de ir eu tenho de fazer eu tenho de ir porque ele está mandando sim que ele construiu igreja vocês dessa mulher de Deus sabem muito bem disso um bando de doido lá no fim da Europa uma terra gelada que só Deus se estende como é que ele sobrevive naquele gelo danado de repente roda um mapa e Deus diz vai para tal lugar aqui nem sabia onde era o Brasil foi fará em Belém do Pará vai fazer o que lá naquele fim de mundo do Brasil que língua que fala lá sei lá que língua que fala lá só vai é assim que Deus faz as coisas missão é assim que se faz os missionários são aqueles que ouviram essa voz vai então Deus diz se eu vou deixar de falar com esse moço sobre o que é que eu vou fazer porque também você tem de lembrar o seguinte Deus fala com quem ouve a voz dele Deus fala com quem ouve a voz dele tá certo vocês viram teve uma reportagem agora na Veja sobre o pastor pastor é show horrível eles tinham me convidado eu era um dos pastores que ia ser entrevistado lá eles me convidaram e eu disse não vou não não vou dar entrevista não não pastor não 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 vou não vocês nem levam a gente a sério agora você vem contando história pra mim não eu não vou não mas os seus colegas meus colegas são os meus colegas eles fazem o que eles quiserem fazer eu não vou não quando vocês quiserem falar sério sobre a igreja vocês sabem onde eu estou se vocês quiserem fazer bobagem não conta comigo então a Deus fala com quem ouve sua voz não com quem ouve a voz da fama a voz da propaganda fácil Deus fala com quem ouve a sua voz que sabe o que significa essa voz estourando dentro da gente e fazendo cada pedaço do corpo da gente vibrar vai então Deus disse eu vou falar vou deixar de falar alguma coisa pro Abraão não vou não vou mas por que que o senhor vai falar com o Abraão porque esse é esse homem e ele vai ser uma grande poderosa nação opa isso é que é uma profecia ele vai ser uma grande poderosa nação então está profetizado não está está profetizado uma grande poderosa nação e mais nele serão benditas todas as nações da terra então está profetizado e aí o versículo 19 não faz o menor sentido por que olha lá o que está no versículo 19 exatamente eu escolhi para que para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do senhor e pratiquem a justiça e juízo para que o senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito por que que esse texto não faz sentido ora porque o ariovaldo é um herege só um herege falaria uma bobagem dessa por que que ele não faz sentido aparentemente por que o senhor já não disse que ele vai ser uma grande poderosa nação disse ou não disse já não disse que nele serão benditas todas as famílias da terra disse ou não disse então por que que ele tem de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele para eles praticarem a justiça e o juízo para que o senhor possa fazer vir sobre Abraão tudo o que ele tem falado a seu respeito por que o senhor já não disse que ele vai ser uma grande poderosa nação o senhor já não disse que nele serão benditas todas as famílias da terra por que que os filhos dele tem de ser obedientes para Deus poder fazer o que disse que ia fazer Deus já não disse que ia fazer e agora sabe qual é o nosso problema a gente pensa que as promessas de Deus estão deslocadas desligadas do caráter de Deus o que Deus está dizendo é o seguinte eu decidi que vou fazer de Abraão uma grande poderosa nação por isso Abraão você tem de fazer os seus filhos andarem nos meus caminhos e guardarem os meus mandamentos por que senhor por que eu não posso abençoar gente que não anda de acordo com o meu caráter entendeu eu tenho uma promessa para você vou fazer vou fazer de você uma grande poderosa nação vou fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de você mas para isso Abraão você tem de fazer os seus filhos guardarem os meus mandamentos e seguirem os meus juízos por que senhor porque eu não posso abençoar gente que destrói o meu caráter eu não posso fazer alguma coisa contra o meu caráter entendeu Abraão eu não posso cometer injustiça eu não posso mentir eu não posso roubar eu não posso dar jeitinho Abraão sabe por que porque eu tenho um caráter para zelar eu tenho caráter Abraão eu sou um Deus justo sou um Deus verdadeiro a minha palavra não volta vazia o que eu disse que eu vou fazer eu vou fazer eu não minto Abraão entendeu então eu não posso eu não vou poder abençoar o seu povo se o seu povo não andar nos meus caminhos e se o seu povo não andar nos meus caminhos Abraão eu vou ter de fazer o seu povo voltar para os meus caminhos doa o que doer por isso que Israel enfrentou tanto cativeiro por que que você acha que Israel enfrentou tanto cativeiro porque Deus disse eu vou cumprir o que eu disse para Abraão então esse povo vai andar na linha senão não posso cumprir o que eu falei para ele então irmãos qual é o meu papel e o seu papel para que Deus possa cumprir a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra eu e você temos de guardar os juízos os mandamentos do senhor e isso significa que nós temos de ser obedientes no dia a dia e no envio missionário se eu e você não fizermos a nossa parte Deus não pode nos abençoar então como ele não vai negar a sua palavra ele vai fazer a gente sentir no lombo a dor para voltar a fazer o que devíamos ter feito por amor entendeu então não precisa passar por isso viu irmão não precisa passar por isso irmã é só a gente obedecer é Deus não tem prazer nenhum em ver a gente sofrendo a gente só obedece e está bom e Deus vai poder fazer tudo que prometeu que ia fazer entendeu então eu olho pra nossa realidade no Brasil Deus nos deu muita coisa irmãos Deus nos deu muita coisa mas é coisa que não acaba mais Deus nos fez uma igreja forte olho para os irmãos da Assembleia de Deus o que Deus agraciou vocês é brincadeira não agora isso significa que nós temos de fazer nós temos de fazer para Deus poder cumprir a sua palavra Deus disse que ia abençoar todas as famílias da terra quem é que está carregando essa bandeira agora eu e você eu e você estamos carregando a bandeira de abençoar todas as famílias da terra quem é que está carregando essa bandeira Jesus fez a parte dele a primeira coisa que precisava acontecer para que todas as famílias da terra fossem abençoadas em Abraão é que o cordeiro de Deus morresse e ressuscitasse por nós bom isso ele já fez não fez então agora é conosco agora é conosco se o cordeiro de Deus não tivesse morrido e ressuscitado nós não tínhamos nada para dizer o dizer o que tem nada para dizer mas agora nós temos e é isso que Abraão fez e às vezes isso acontece na vida de muito crente eu já vi líder que recebeu uma palavra profética do senhor e aí não se cumpriu e aí o pessoal diz assim olha não cumpriu a palavra dele e era profética mesmo cumpriu é que ele saiu do lugar onde o caráter de deus podia se manifestar aí deus não vai apoiar a falta de caráter mesmo aí você vê gigantes começando a tropeçar em pés de barro e você diz mas era um gigante pois é mas esqueceu que deus tem caráter deus tem caráter tá certo o que vale para o cristão que chegou no reino de deus hoje pela manhã vale para mim que já estou no reino de deus há mais de 30 anos não mudou nada e pior o fato de eu já ter andado com deus quase 40 anos me torna mais responsável ainda eu sei que não pode o irmãozinho que chegou hoje pela manhã no reino ainda não sabe o que eu sei mas eu sei ninguém precisa me dizer eu sei eu conheço as escrituras sagradas eu sei que não pode e que quem não pode sou eu e quanto mais eu sei menos eu posso porque crescer espiritualmente é crescer em obediência não é crescer em poder poder satanás tem crescer é crescer em obediência eu sei eu li eu li nas escrituras eu li está escrito lá ninguém precisa me dizer então qual é o nosso papel obedecer por que porque Deus quer abençoar todas as famílias da terra e agora a promessa que Deus fez para Abraão está na minha e na sua mão eu ordenei olha o que ele disse para Abraão porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que senhor para que o senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito você já tinha parado para pensar que parte do que Deus prometeu para Abraão depende de você já tinha parado para pensar nisso pois então pense parte do que Deus prometeu Abraão depende de você você tem participação nesse negócio depende de você porque eu e você como é que diz o texto porque eu escolhi para que ordene os seus filhos você não é filho de Abraão sim ou não bom então é com você seus filhos e sua casa depois dele é gente não é qual é a ordem que tem aqui para que guardem o que o caminho do senhor eu e você guardar o caminho do senhor é simples faça o que Jesus faria se tivesse no seu lugar o jovem quando você for namorar namore como Jesus namoraria se tivesse namorando ali no seu lugar quando você for fazer negócio faça o negócio como Jesus faria se tivesse no seu lugar quando você for falar com alguém fale como Jesus falaria se tivesse no seu lugar quando você for assistir televisão se é que você assiste assista o que Jesus assistiria se tivesse no seu lugar quando você for ler revista ou livro leia o que Jesus veria se tivesse no seu lugar é simples não é tão difícil assim não quando você estiver no ônibus no carro na rua pense fale o que Jesus pensaria e falaria se tivesse no seu lugar aí você derrota satanás porque a hora que satanás soprar qualquer coisa para você você diria opa opa Jesus não pensaria isso então não é de Jesus se não é de Jesus não é comigo é simples nós não temos problema na igreja porque é difícil ser cristão nós temos problema na igreja porque é difícil deixar deixar de ser pecador de ser egoísta de ser orgulhoso de ser vaidoso de querer tudo para si nada para os outros é por isso que a gente tem problema na igreja não é não é porque é difícil ser cristão é porque é difícil deixar de odiar é difícil deixar de mentir é difícil é difícil deixar de lesar é difícil controlar a língua não é porque é difícil ser cristão eu lembro eu lembro de um irmão que falou para mim não estou brigando por causa de Deus eu falei que isso irmão ninguém briga por causa de Deus por causa de Deus a gente perdoa por causa de Deus a gente abraça por causa de Deus a gente dá uma nova chance para as pessoas quando a gente briga é por nossa causa mesmo a gente briga pelas coisas que a gente quer para nós ou que a gente acha que é nosso ou pelo jeito que a gente acha que devia ser por Deus ninguém briga não irmão por Deus a gente perdoa por Deus a gente começa de novo por Deus a gente abraça por Deus a gente ora pelo outro e abençoa tem uma inversão de valores no nosso meio é uma inversão de valores no nosso meio então aí a gente não guarda mais o caminho do senhor porque a gente acha que o caminho do senhor é muito difícil não é não é não difícil é largar o nosso caminho não é andar no caminho do senhor porque eu não largo o meu caminho porque eu gosto que me enrosco de ver todo mundo fazendo tudo que eu quero aí eu não largo o meu caminho para andar no caminho do senhor o caminho do senhor é o caminho de lavar o pé do outro eu quero o caminho de mandar o outro lavar o meu pé entendeu eu quero o caminho de dizer para o cara você sabe com quem você está falando pode lavar o meu pé rapaz quando o caminho do senhor é vai lá tira o sapato do moço tira a meia dele lava o pé dele porque ele está cansado ele está precisando de refrigério é essa diferença não é o caminho do senhor que é difícil não é o nosso que é difícil de largar e aí o senhor não pode abençoar todas as famílias da terra como ele disse que ia abençoar porque a gente não guarda o caminho do senhor entendeu então a gente não fica perguntando o senhor o que o senhor quer a gente diz para o senhor o que a gente quer que ele faça aliás se a gente fosse traduzir as nossas orações a maioria das nossas orações é assim pai ó eu estou passando aqui por um probleminha mas eu até sei a resposta não vou nem dar trabalho para o senhor adivinhar a resposta eu já vou dizer para o senhor se o senhor fizer isso 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 está tudo resolvido eu só estou dando dor de cabeça para o senhor porque eu não tenho poder se eu tivesse poder eu já resolvia eu já resolvia nem precisava falar com o senhor porque eu já sei a resposta então a gente não tem mais a oração de Paulo a oração de Paulo é senhor que queres que eu faça a nossa oração hoje para o pai é pai deixa eu dizer para o senhor o que eu acho que é melhor o senhor fazer nessa situação olha eu estou aqui com esse projeto e se o senhor fizer isso aqui está tudo resolvido abre aquela porta lá para mim senhor aí o senhor diz mas você já olhou do outro lado da porta para ver o que tem lá não bom olhar não olhei e o senhor diz pois eu já eu já olhei eu vi o que tem do outro lado você está querendo que eu abra essa porta mesmo vou dar mais uma chance para você atenção vai rodar o peão aqui qual a porta que você quer que eu abra mesmo tem certeza que é essa eu vou abrir depois você não reclama não diz que eu atendi que eu não atendo oração você sabe o que tem do outro lado da porta você não sabe então deixa ele decidir deixa ele decidir senhor o que o senhor quer fazer o que o senhor quer fazer é a mesma coisa com cura eu já vi como eu disse hoje de manhã eu já vi Deus curar muita gente já vi já vi já vi já vi já vi não foi que me contaram eu já vi eu já tive um lugar que a pessoa estava andando eu falei para aí para aí para aí para aí para aí pode parar aí a pessoa parou eu falei irmãos vem cá o senhor vai curar essa pessoa aqui agora vamos pôr as mãos aqui nós vamos ordenar a cura agora pá tá feito irmão pode ir e aí à noite a irmã estava corre para lá corre para cá tem mais nada não irmão não tem mais nada não por quê? porque o senhor deu uma palavra em compensação já tive outra situação que eu cheguei a pessoa diz pastor olha Deus não me deu nenhuma palavra não vou fazer isso Deus não me deu palavra o que eu posso fazer? ele não me deu palavra a palavra que ele me deu é de consolo eu vou consolar vocês porque ele não me deu nenhuma outra palavra mas não alguém cismou que fé é uma varinha de condão que você faz assim tudo acontece fé é um presente de Deus é convicção das coisas que não se veem é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem convicção é uma coisa que vai para dentro do seu coração do seu coração na sua comunhão com Deus Deus diz para você vai lá e faz ou diz para você vai lá e consola porque eu estou levando mesmo e você vai lá e fala a palavra de Deus se a palavra de Deus for a palavra de cura vai ter cura se a palavra de Deus for a palavra de consolo então é a palavra de consolo mas como nós somos duros de coração para entender isso somos duros de coração e vocês sabem disso muito que Deus levantou nessa igreja muita gente com dom de cura e quantas vezes você já não foi à igreja e está cheio de gente para ser curada e Deus aponta dez pessoas e dez pessoas são curadas e as outras vinte volta doente porque Deus não deu palavra Deus não deu a palavra de cura então não tem cura quando Deus dá a palavra de cura então tem cura é assim a coisa porque fé é convicção é coisa que é dita lá dentro como é que você pode ter convicção de fatos que você não vê como é que você pode ter certeza de coisa que você está esperando se está esperando não chegou como é que você pode ter certeza se é fato você já devia ter visto como é que você pode ter convicção de um fato que você não viu sabe qual é o problema da fé é que fé não é acreditar no poder de Deus acreditar no poder de Deus é óbvio claro que Deus tem poder ele é Deus se ele não tivesse poder não seria Deus fé é acreditar no caráter de Deus sabe porque eu sei que vai fazer que os fatos que eu não estou vendo estão lá porque Deus disse sabe porque que vocês tem certeza das coisas que você espera ainda não chegou mas que você sabe que vai chegar porque Deus disse a gente acredita no que Deus disse é assim que a gente crê Deus disse está falado ele disse está falado pode vir aqui que eu vou falar a palavra que Deus disse e isso é que é fé você não viu Jesus multiplicando cinco pães e dois peixes se sou eu que estou lá no lugar de Jesus eu tinha feito oração de arrancar a faísca do trono Deus todo poderoso o senhor tem de fazer um grande milagre porque estou aqui com cinco pães dois peixes e mais de cinco mil homens e mulheres e crianças e o senhor não pode vergonhar o teu servo não pode vergonhar o teu nome o senhor tem de fazer alguma coisa com o senhor poderoso e os arcanjos já tocam os trombetas e diz vamos porque tem um pregador botando Deus numa fria lá embaixo o que foi que Jesus Cristo fez agradeceu partiu o pão e distribuiu sabe por que porque Jesus tinha fé e é como se ele estivesse dizendo eu conheço meu pai se o que meu pai mandou foram cinco pães e dois peixes é porque com cinco pães e dois peixes nós vamos fazer uma festa é assim que é fé vamos fazer uma festa porque o problema nosso uma vez um irmão chegou pra mim e falou assim rapaz estou querendo fazer um projeto pra casais eu falei maravilha isso é um grande projeto precisa mesmo mas vai custar um milhão de reais eu falei e daí falou um milhão de reais eu falei e daí ele falou não você não acha que eu devo me preocupar com um milhão de reais eu falei não e por que não por que não por que você vai se preocupar com um milhão de reais o que é um milhão de reais um milhão de reais não é nada ele falou então com o que que eu devo me preocupar com se Deus quer que você faça isso ou não porque se Deus quiser que você faça isso meu amigo um milhão de reais e um real não é nada Se Deus não quiser que você faça isso Aí você vai bater a cabeça no poste Você só tem de saber uma coisa Deus, o senhor quer que faça isso aqui mesmo? Quero Então, me diz qual é a terra que o senhor vai me mostrar Que eu já estou indo para lá Eu já estou na porta Da tenda Para onde que eu vou buscar isso aqui que o senhor quer que faça? É assim que nós andamos Agora eu vou ficar preocupado porque custa um milhão de reais E daí? Estou falando com o senhor, dá licença Dá licença O camarada vem me interrompendo Dá licença Estou falando com o senhor aqui, dá licença Ele manda em tudo aqui Está vendo esse moço aqui, sentado nesse trono extraordinário aqui? Está vendo? Ele manda em tudo Ele manda em tudo Ele tem tudo aqui na mão dele Então eu vim perguntar para ele o que é para fazer Os custos é problema dele Eu só quero saber para onde ele quer que eu vá Se é para o norte, para o sul ou para o leste O restante é tudo problema dele Ele mesmo vai resolver Não é minha obra, é obra dele Não é coisa minha, é coisa dele O problema é dele, não é meu O meu problema é fazer exatamente o que ele disser E isso é meu problema Eu não quero dar um passo que ele não disse de Então há uma inversão de valores no nosso meio, irmãos E aí nós vamos perdendo a fé Porque a gente pensa que fé É uma varinha de condão E que está desligada de obediência A gente obedece E Deus vai nos dando as palavras de fé Lázaro vem para fora Lázaro vem para fora É simples assim As vezes que eu vi Deus curar Eu nunca, nunca disse para uma pessoa Agora tenha fé Se você tiver fé vai acontecer Não, eu disse Você está curado em nome de Jesus Pode ir para casa Por que, pastor? Porque Deus disse isso Você está curado Pode ir embora Vá lá no seu médico E ande ele fazer os exames Porque Deus disse E aí houve casos Que Deus não disse nada E eu disse Eu conheço um bom médico Vai visitar lá Porque Deus não me disse nada Pode ser que através desse médico Ele vá fazer alguma coisa Mas através de mim Mas através de mim Não vai fazer nada Mas aí a gente não quer fazer isso Porque os caras vão pensar Que o pastor não tem poder Mas que pastor que tem poder? Que isso, irmão? Você nem bebe e ainda acredita nessas coisas? Se você bebesse Eu ainda ia dizer É porque você bebe E não largou esse maldito Desse vício Mas você nem tem mais Esse vício Que pastor que tem poder? Ah, é que você ouve Esses novos irmãos Dizendo que vai passar A unção deles pra você E tal, né? Pá, isso é besteira, viu? Isso é mentira Se o cara disser isso Ele tá mentindo pra você Quem tem unção É Jesus Cristo Todos nós estamos Debaixo da unção De Jesus Cristo Eu não posso Passar a unção pra você Porque não é minha Entendeu? Eu até já quis Ter uma igreja pra mim Mas depois eu pensei Tem de nascer Pelo poder do Espírito Santo De uma virgem Tem de cumprir tudo Quanto é profecia E não cometer nenhum pecado Morrer na cruz E ressuscitar O terceiro dia Eu fiquei com medo De não ressuscitar Parei Ora, faça-me um favor Aí eu falei Sabe de uma coisa? Eu vou ficar na igreja De Jesus mesmo Que ele já passou Por tudo isso Então com ele Já deu certo Eu não vou arriscar Quem tem poder É Jesus Cristo, irmão Quem tem poder É Jesus Cristo, irmão Ele que distribui A unção Pra quem ele quiser Distribuir A unção é dele Ele conquistou Lá na cruz A unção Pra ele E agora Ele desfez A unção Pra todos nós Então não acredite Nesse negócio Vem aqui Que eu vou passar A minha unção Pra você Sua unção Eu não quero não Sei lá Por onde é Que você passou Jesus Cristo Eu sei Você não tem A menor ideia Que era a unção De Jesus Cristo Então é isso Que o senhor Diz pra Abraão Abraão Você tem de fazer O seu povo Andar no meu caminho Porque eu tenho Uma obra pra fazer E eu escolhi você Pra levar o seu povo A obediência Isso é uma coisa Que nós precisamos aprender Lá na minha igreja Eu sempre digo o seguinte Ó irmão Se você está precisando De psicólogo Não vem falar comigo Porque eu não sou psicólogo Eu sou pastor Então eu não vou ajudar você A se sentir bem Consigo mesmo Eu vou ajudar você A se parecer mais Com Jesus Cristo E eu vou ajudar você A fazer o que Jesus Cristo Faria se tivesse Da enrascada Em que você se meteu Se é isso Que está bom pra você Então pode me procurar Qualquer hora do dia Da noite Da madrugada Não faz a menor diferença Mas lembre-se Eu vou ensinar você A fazer o que Jesus Cristo Faria Eu não estou aqui Pra você se sentir bem Com você Eu estou aqui Pra Deus se sentir bem Com você Entendeu? E a única maneira De você se sentir Verdadeiramente Bem com você Meu irmão É quando Deus Se sentir bem Com você Então eu vou ajudar você Agora não vem Com essa história De gente Com autocomiseração Pra eu dizer Pra você Não querido Imagina Você já sofreu demais Não sofreu não Podia ser muito pior Deus já está te ajudando Você não sabe o quanto Me lembro Me lembro de uma irmã Que teve um sonho E no sonho Ela estava andando Ao lado de Jesus Segurando na mão de Jesus Jesus segurando na mão dela De repente Ela caiu num buraco Aí ela caiu num buraco E disse pra Jesus Mas Jesus O senhor segurando Na minha mão Eu caio num buraco Aí Jesus disse Minha filha Olha pro lado Ela olhou e viu Um montão de gente Com pá e picareta na mão Cavando buraco Aí ele disse pra ela Tá vendo minha filha Vocês caem nos buracos Que vocês mesmo cavam Esse buraco Que você caiu Foi você que cavou Se eu não tivesse Segurando na sua mão O buraco engolia você Então a minha Meu papel como pastor É ajudar as pessoas A ficarem de um jeito Que Deus gosta Porque o dia que elas Ficarem do jeito Que Deus gosta Elas vão gostar Do jeito que elas estão Porque só há cura Em Jesus Cristo Só há maturidade Em Jesus Cristo Só há cura emocional Em Jesus Cristo Crente que vive Reclamando Em vez de ir fazer O que Jesus Cristo Faria se estivesse Em seu lugar Só se afunda Vira vítima Da sua própria mazela Nunca cresce Nunca vira gente Como gente deve ser Porque errou de endereço Não entendeu que ser Gente é ser Como Jesus de Nazaré E que quanto mais Você se aproximar De Jesus de Nazaré Mais gente Do jeito que gente Deve ser Você vai ser E lembre-se E lembre-se A Bíblia Abraão Abraão Se o seu povo Andar no meu caminho E guardar os meus estatutos Tudo que eu disse Sobre você Vai acontecer E se o meu povo Está vendo É o que está escrito Aqui nesse texto Então Qual é o nosso papel Qual é o propósito De Deus Propósito de Deus É que todas as famílias Da terra Sejam abençoadas Por Abraão Parte disso Depende de você Parte disso Depende de mim Parte disso Depende de nós E depende do que? De nós Andarmos no caminho Do Senhor E quem anda No caminho do Senhor Faz missão Envia missionário Esse é o caminho Do Senhor Na verdade Todos nós Somos missionários A diferença Entre nós E os que vão É que nós Somos os missionários Que ficam E eles são os missionários Que vão Mas não tem ninguém Na igreja Que não seja missionário E a missão É uma só Abençoar Todas as famílias Da terra É por isso Que o Senhor Disciplina a gente Porque ele tem Uma palavra Para cumprir Enquanto Deus Tiver uma palavra Para cumprir Todas as vezes Que eu sair Da linha Ele vai me disciplinar E se ele não Me disciplinar Uma vez É porque Na verdade Eu nunca fui dele Porque os que são dele Ele disciplina Volta Eu tenho uma palavra Para cumprir E você faz parte Desse negócio Volta Então Só que a gente Não precisa passar Por nada disso Basta andar No caminho do Senhor O caminho do Senhor É Perfeito Porque a vontade Do Senhor É perfeita A graça do Senhor É melhor que a vida Os estatutos do Senhor São mais doces Do que o mel Tem nada de difícil No caminho do Senhor Difícil é sair Do nosso caminho Dificuldade não é O caminho do Senhor É o meu caminho Se nós aprendermos Isso Irmãos A igreja muda Nós mudamos Começa por mim Eu mudo Eu vou tratar Diferente a minha esposa Vou tratar Diferente os meus filhos Vou tratar Diferente os meus pais Vou tratar Diferente todo mundo Eu mudo Eu vou deixar De ser uma pessoa Que qualquer um Faz qualquer coisa E eu já me sinto Ofendido Ninguém vai mais Conseguir me ofender Porque quando a pessoa Chegar para mim Meter o dedo Na minha cara E disser Você não vale nada Eu vou dizer É mesmo Levou tempo Para você descobrir isso É verdade Eu não valho nada É isso mesmo Eu só sou O que sou Pela graça de Deus Pronto E aí Quando as pessoas Quiserem falar Alguma coisa De você Elas vão ter De mentir E aí Quando elas Tiverem de mentir Para falar Todo mal A seu respeito Ah Então exulte Porque grande É o seu galardão No céu Porque é assim Perseguiram os profetas Que foram antes de você Você faz festa Quando alguém Disser Você viu que tem gente Te caluniando Opa Glória a Deus Por quê? Porque foi assim Que os profetas Aumentou meu galardão Deixa caluniar Porque eu estou Ganhando mais galardão Eu já estou Disputando com Isaías Aqui Porque é assim Perseguiram os profetas Que foram antes de você Está escrito Irmãos Está escrito Nunca tire Esse livro Do seu coração Medite nele De dia e de noite Está escrito Irmãos Está escrito Aqui está A sabedoria Do Deus eterno E ele Ministrou Para nós Está aqui Está escrito Bendito seja o nome Do Deus Que compartilha Com seu povo A sua sabedoria Que em nome dele Nós cruzemos As fronteiras E salvemos Todas as famílias Da terra Amém O que é 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 Legenda Adriana Zanotto